Também o Diretor Nacional da Polícia Judiciária foi ouvido em sede de Comissão Parlamentar e apontou a falta de produtividade dos funcionários da instituição como um dos principais fatores para o acúmulo de dependências. Ricardo Gonçalves fez ainda referência ao orçamento insuficiente da Polícia Científica como um dos seus grandes desafios. A Polícia Judiciária é uma das grandes contribuidoras para a consolidação da justiça cabo-fortiana. Por isso, é das primeiras a serem ouvidas nestas audições em preparação para o debate sobre a situação da justiça no país. Os deputados não pouparam questões ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, entre as quais as principais causas para as várias pendências existentes. Trata-se de um problema que nos aflige e que vamos tudo fazer no sentido de pôr cobro a esta situação. Aliás, pensamos, inclusive, assim como se faz nas magistraturas, fixar cooptas de produtividade para os nossos investigadores. Portanto, eu não estou nada satisfeito com o número de produtividade por inspetores, não estou, mas também, como sabe, o problema da morosidade e dependência é um problema que se coloca a nível da magistratura judicial e coloca-se também a nível da magistratura do Ministério Público. Portanto, é algo que é transversal ao nosso sistema e que temos todos de combater juntos. Quanto às propostas de arquivamento, Ricardo Gonçalves descarta que alguma esteja relacionada com casos recentes de desaparecimento de pessoas, apesar de muitos casos entrarem em processo de arquivamento por prescrição. Os processos estão no Ministério Público e até que se faça uma abordagem mais completa e cabal da situação, a Polícia Judiciária parece-me que seria única por propor o arquivamento relativamente a esses processos. Portanto, há um elevado número de arquivamento, sim, porque, sinceramente, os processos demoraram lá algum tempo e, como sabe, nós temos prazos de prescrição. Outro dos desafios que a instituição enfrenta, além da deficiência técnica e de recursos humanos, tem que ver com o orçamento insuficiente. Não é suficiente porque, se compararmos com o orçamento dos anos anteriores, em 2020, tínhamos um orçamento de 569.316,143. Estávamos a falar de 568 mil contos. Já neste ano, 434 mil contos. Entende-se perfeitamente o porquê no quadro que estamos a viver e praticamente todas as instituições do Estado tiveram corte e a Polícia Judiciária não podia também fugir a esta regra. Mas a tutela está ciente disso, porque há setores e setores. Outras questões levantadas pelos deputados estão relacionadas à realização de testes laboratoriais fora do país, sobretudo testes de paternidade, realização de testes psicológicos e psicotécnicos aos agentes e a relação entre a Polícia Judiciária e a PN. A PJ prevê até 2025 112 novas contratações para reforçar a produtividade dos seus recursos humanos e aumentar a eficiência da sua atuação em favor de justiça cabertiana.